Música Boas malta bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Desta vez eu estou aqui no Minecraft Num servidor chamado Hashtag Multi 2014 Ou é assim igual a coisa, é os Multi Eu não sei bem como é que chamar este server Mas eu estou a jogar neste server e tenho aqui uma construção espetacular Quer dizer não é bem espetacular mas é minha E é tipo das construções mais bonitas que muito provavelmente Vocês já me viram a fazer Mas eu vou tipo afastar-me um bocadinho só para verem Parece um PN, eu sei Mas só as mentes mais perversas é que vão olhar para a construção dessa maneira Eu olho, por acaso só hoje é que olhe para ela dessa maneira Mas pronto Eu olho para ela como portanto Uma espécie de cúpula entre aspas com vidro azul Por alguma razão eu gosto deste vidro azul, não sei Tipo causa a impressão de que é portanto o gelo Mas não é gelo, não é vidro azul ciano Que custou mesmo muito arranjar Mas pronto Eu tenho jogado neste server dos multi E está aqui neste momento o Mr. MikePT Se calhar é uma malta que vocês não conhecem de lado nenhum Mas é uma malta porreira Eu já falo com eles desde há mesmo muito tempo Para aí a gosto do ano passado E são uma malta muito porreira E eu perguntei-lhes Ei eu posso entrar no nosso server ou assim Que vocês têm um server LOL E ele disse Está-se bem mano Fónix E eu fiz Obrigado Deem um abraço E abraçamos E tal E eu reentrei há poucos dias E já estive a fazer umas quantas coisas Arranjei este terreno E aqui como vocês estão a ver Eu estava a vê-lo de longe É por isso que eu estava ali atrás E este é uma construção Que eu fiz com as minhas mãos No teclado e no rato E fiz esta construção Esta parte aqui não faz parte Isto são só escadas para eu subir Que fiz do mesmo material Só porque era o que eu tinha à mão E basicamente Isto é uma espécie de cúpula no início Portanto nós entramos por aqui É uma cúpula Depois vai ter uma espécie de escadaria Tipo assim Pronto sei lá Eu não sei se consigo fazer com que Esteja aqui uma escadaria Mas eu vou tentar Dar o meu melhor Para poder Portanto Eu quero subir isto com escadas Portanto eu quero que isto tenha escadas E as escadas vão dar para ver Do lado de fora e tudo E espero que fique bem Se não fica a paciência Também não sou grande construtor É tipo a primeira vez que eu estou A tentar construir coisas Mas basicamente é isto Então depois vai haver aqui Umas escadas lá para cima E depois lá em cima Vai haver portanto A parte mesmo que interessa da minha base E neste momento está O Mr. Mime O Mr. Mime O Mr. Mime LOL O Mr. Mike Eu não lhe devia ter batido com a espada Agora que penso bem Olha ossos Yes Eu por acaso preciso de ossos E eu até lhe pedi para trazer ossos E portanto vou apanhar os ossos Ossos para quê? Que é para fazer blue dye Por acaso não Eu acho que já não preciso mais de vidro Se bem que não O tema da base vai ser toda assim por volta À volta do gelo Gelo não Do vidro azul Portanto eu realmente vou usar mais Olha deixa eu só dizer-lhe Não liguem a conversa LOL Vou dormir Baza man Não Baza Baza Vai para casa Casa Abra-me-se Ok eu vou dormir então Que é para ficar de dia Que eu não gosto Quando está de noite Neste server É muito perigoso Tipo já houve creepers A explodirem-me todo o lado aqui Vou dizer já Podes Eu sei que ele está off malta Por favor LOL Isto é mesmo Pronto é um código Que nós Olha bem Eu sabia Ele leu Lá está Ele leu Ok Portanto E eu tenho Bom dia Bom dia Mr. Mike Peter Se bem que tipo é meia-noite e meia Mas pronto Eu vou fazer aqui uma construção Mesmo pipi Vai ser bastante à volta deste vidro Este bem pronto Este aqui é diferente deste supostamente Isto são blocos Isto é pains Mas pronto Eu fiz pains aqui porque Não sei Se calhar eu devia ter feito isto tudo de pains Mas não sei até que ponto é que conseguiria fazer isto Não sei até que ponto é que caba bonito Sequer Portanto eu preferi fazer blocos Neste momento tenho aqui fornalhas Tenho aqui mais ou menos o meu setup Entre aspas Tenho aqui As minhas batatas Que eu por acaso neste momento estou a usar bifes É verdade Mas deixa-me colher as batatas Já Põem aqui algumas batatas Um Uau Estes teriscos de surf De um smurf Ai não Estes teriscos de um smurf Ok Eu percebi surf Da primeira vez que li Ora bem Temos aqui o meu chest Tem algumas coisas Ele está a abrir o chest Quer dizer Ele vai mesmo levar Porrada obviamente Tenho algumas coisas aqui Tenho 23 diamantes Já andei a gastar alguns E como estão a ver Ainda tenho bastante Light blue stained glass E tenho aqui as pains E tenho aqui ainda Light blue dye E tenho aqui na fornalha Neste momento Tenho stone Oh não 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 quero que Então stone Fica comigo então Stone por favor Vou tirar esta stone toda Porque eu estou a fazer Eu preciso de stone bricks Esta construção vai ser Mais uma base de stone bricks Daquela madeira que é mesmo escura Que é daquelas árvores ali E E do vidro Pronto azul Esta série Que eu estou portanto a criar Este episódio Bem já que me vais deixar Vou bazar ao mano Fica bem Esta série Por acaso Epá Eu não me importava De fazer desta série Aqui nos multi Uma série assim Mais focada em construções Sendo que eu nunca tive Muita coisa dessas E eu ultimamente Tenho andado bastante interessado Vou guardar esta stone aqui Depois eu trabalho nisto E não 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 Isto aqui eu preciso Que nós vamos ali em cima Montar Entre aspas Não é bem montar Mas pronto Ah e vamos tipo Usar este bone Para fazer imensa coisa Nomeadamente Bué de batatas Também há esse tipo de batatas Aqui no minecraft Agora é especial Dos multi Do servidor dos multi Já agora o servidor é privado Portanto se vocês quiserem Entrar Ups Não podem Passem no meu canal Estou a brincar Ou então não Tam 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 Não passem mal É cocó É pá Não A sério É pá Nojento Nojento Ora bem Vou pegar estas batatas Porque pronto Eu realmente tenho tido Escassez em termos de comida Estou sempre com poucos bifes E pronto E mesmo poucas batatas E eu precisava mesmo Deste Deste bone meal Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui Ainda tenho Ok 7 bifes Fantástico Eu sei que disse bifes Mas são bifes mesmo Eu queria dizer bifes Não bifes Bifes é estúpido Bifes é É aquele gajo que andou A fazer corridas Ilegais E depois pô Mas foi para esse lugar Grande maluco Cheio de fã Cheio de malta Que se inspira nele E o gajo foi a fazer E esse é o bifes Esse é o bifes Ora bem Ok Eu vou guardar isto Vou deixar agora isto a crescer Vou guardar isto Se bem que Eu acho que começo a ver Que realmente precisa É de fazer mais um chest Portanto Mais de 6 madeiras Vamos gastar mais de 6 madeiras Só mesmo naquela E vamos O que é que vamos fazer Vamos construir Ali Vamos pôr ali uma cena E depois vamos minar aqui Eu tenho aqui a minha zona De branch mining Eu tenho lá uma gruta Uma ravina Vá Que eu já encontrei E penso que Tem coisas boas lá Ora tenho poisonous beteta E tal Vamos guardar Não não Mas primeiro vamos lá em cima Portanto eu vou levar Pode ser areia Posso já levar areia Comigo E vamos ali em cima Pôr o resto Dos stone bricksters Enquanto falamos De imensas coisas Tipo É pá Das mudanças No canal Eu acho que isto vai ser Uma espécie Lembram-se do Crafo Zitano Lembram-se dos vídeos Que eu fazia no CL É tipo E no tabernabê Também era uma coisa Mais a falarmos Sobre o que é que se passa E o que é que se está A passar no canal E isso Mais ou menos assim É pá Fazemos uma coisa parecida Com esta série também Basicamente Porque acaba por ser O mesmo conceito É um servidor Vanilla Vanilla mesmo Vanilla Survival Sem mods Sem plugins Nada mesmo Tudo Pronto Vanilla É mesmo O nome Vanilla Mesmo levado à letra Daí Portanto O servidor Se chamar Multi Multi De Vanilla Para quem ainda não tinha percebido Mas é pá Não sei O que é que se passa Mal Como é que vai isso Tudo bem Eu não tenho grandes coisas Para falar convosco Quer dizer A malta do Facebook Pronto Já sabe disto Mas eu tenho algumas coisas Para falar supostamente Mas a malta que me segue No Facebook Eu recomendo que todos vocês Me sigam Para saber destas coisas De antemão Porque eu nem sempre faço Um vídeo a falar disto Destas coisas A maior parte das vezes É mais Fazer um Ok Isto claramente está mal E perdemos aquele Coiso para sempre Fantástico Ainda bem É isso que eu gosto Eu gosto é de perder As coisas para sempre Mas eu no Facebook Falei há pouco tempo Sobre Sobre Portanto Não é bem o futuro do canal Mas o que é que eu planeio fazer Exato Para o futuro do canal Porque eu não consigo Pôr ativas coisas aqui Ok Vamos assim Mas basicamente Eu estou a planear Entre aspas Vá Porque já está em andamento Portanto não é bem o plano Já Lol Sou mesmo tipo maroto Não sou Exato Ok Porque é que isto não fica direito Fónix Ok E agora vai ficar direito Não Claro que não Oh meu caro Eu não percebo nada disto Digo-vos que não percebo Como é que se faz isto Como é que eu faço Para isto ficar direito É tipo mesmo muito confuso Deixa eu ver se isto agora fica Não Não fica pá Para os quietos Estúpido Calma Exatamente Ok já está Portanto agora falta aqui em cima Que ainda é pior Isto vai ser difícil Mas pronto Vamos tentar Se calhar não é assim tão mal Se calhar até é fácil E agora estou em cima da areia Mas pronto Basicamente eu estou a planear E mais uma vez não é bem planear Mas pronto Porque já está em ação Entre aspas Mas eu vou desistir Sim desistir Acho que posso dizer desistir Ah você és um desistente Silver Sim a tua prima também É isto É isto Automaticamente o melhor do mundo Por ter dito esta Esta boca Não consegue responder de certeza A ela Porque é uma boca mesmo É forte Dizer que a tua prima é isto Ou aquilo Funciona sempre E deixa sem argumentos as pessoas Mas eu vou desistir Pronto entre aspas Eu vou parar Ah vou parar Eu acho que desistir É uma palavra muito forte Se bem que é exatamente a mesma coisa Eu vou parar de fazer let's plays Let's plays tipo pronto Passar um jogo de início ao fim Por exemplo o Deadpool O Deadpool foi um jogo Que tipo a malta toda queria E no início até estava Para se tentar correr bem Mas depois não sei Parecia que a malta não queria ver E claro que uma das razões principais Para eu deixar de jogar Deadpool Foi primeiro O jogo não era assim tão espetacular Pelo menos na minha opinião E depois o jogo bugou Bugou a certa altura E eu já não conseguia passar mais O que é fantástico Isso também é uma coisa Bastante válida I guess Mas não tem grande razão válida Para por exemplo O Call of Duty Porquê é que eu quero deixar O Call of Duty Eu acho que já acabei isto Vamos lá para baixo ver Lá para baixo com quem dir Vamos para ali Para talões Para ver se isto já está porreirito Mas basicamente Eu não tenho grande desculpa Para o Call of Duty Para o Deadpool ainda tenho Acho que é bastante viável Não é desculpa do O jogo bugou Logo eu não consigo passá-lo Porque se calhar até passava Porque era um jogo Que já estava tipo mesmo Quase no fim Acho eu Portanto se calhar Eu devia ter passado Mas o Call Não tem grande desculpa É só simplesmente Não sei Acho que me cansei De passar um jogo De início ao fim E é bem Parece bem Tipo temos ali uma coisa No início E depois no final E depois agora vai ter cenas E tal E não sei o que E Tudo mais ou menos À base daquilo Do vidro Com Não sei Se calhar Vocês quiserem sugerir Outros blocos Mas que fiquem bem Eu sou muito novo Neste tipo de construções Em que uma pessoa planeia Mais ou menos Os blocos que vai pôr E não só Encher de cobblestone Porque para quem não sabe Eu sempre enchi as minhas Construções de cobblestone Que é uma coisa fantástica Mas não Por acaso estou a gostar bastante Do gelo E isso Do gelo? Não é gelo Pronto O vidro azul Que parece gelo Pronto Acaba por parecer gelo Mas ok Ora bem Continuando então Eu vou parar de fazer Let's Plays Eu sei que é uma pena Para algumas pessoas E é tipo neutro É tipo uma coisa Que ok Não me interessa muito Para outras pessoas Queria pedir desculpa Às pessoas Que pronto Que levam a mal E se calhar Até vão mesmo Deixar de ver o meu canal Porque eu vou parar De fazer Let's Plays Tudo bem Sem problemas Eu compreendo Se calhar Se alguns youtubers Que eu vejo Que fazem Let's Plays E eu só os vejo Pelos Let's Plays Se eles de repente Deixassem de fazer Let's Plays E começassem a fazer Sei lá Vídeos Tipo Montagens só De imagina em GTA Ou assim Ou pronto Que é o que está de momento Agora Tive a malta A fazer montagens de GTA Por isso é que eu Pronto Falei de GTA Mas se calhar Eu parava de ver esse youtuber Se calhar Muito provavelmente Porque eu gosto até Do estilo de vídeos Que esse youtuber faz Portanto eu compreendo Defeitamente Olha lá Estou a virar anhas Era fixe que eu encontrasse Uma Mindshaft Que era para ver se eu Não é Se tínhamos coisas para explorar Mas esta ravina Parece-me ser grande o suficiente Ainda por cima Eu preciso de minar coisas Portanto vamos minar um bocadinho Enquanto falamos Mas sim Exatamente Eu peço imenso desculpa Às pessoas que desiludi Ao dizer isto Ao dizer que vou parar mesmo Eu não me apeteço E a cena é Como eu já disse Num vídeo há pouco tempo Eu faço isto como um hobby E portanto eu quero fazer As coisas que Que eu mais gostar de fazer Também tenho em conta Também se calhar Isto é um bocado de hipocrisia Não é bem hipocrisia Pronto Também não é uma coisa má Mas pronto Também tenho em conta Um bocado A vossa opinião Não é Tipo se eu vi que realmente Ninguém gosta Daquilo que eu estou a fazer Então eu paro de fazer Essa série Ou esse tipo de vídeo Etc Mas Mas já É pá não sei Eu não estava muito contente Com o que estava a fazer Com Let's Plays E não sei o que Eu não sei Eu estava contente Antes quando comecei Por isso é que Não é Os fazia Mas não sei Tipo parece que A pica morreu De fazer esse tipo de vídeos Não sei Eu peço imenso desculpa Mais uma vez Mas é pá Eu acho que estou no meu direito De Sendo este o meu hobby Mais uma vez Agora voltando à história do hobby Eu sei que agora É tipo é sempre a desculpa Para tudo Mas acaba por ser Tipo a verdade Não é Nós temos como hobby O Youtube No meu caso Eu quero Tipo sentir-me porreira Fazer aquilo que gosto Com o meu hobby Sendo que o meu hobby É um passatempo É uma coisa que eu faço Para passar o tempo Lá está E se eu voltar a passar o tempo A fazer coisas Ou vídeos Neste caso Que eu não gosto Quer dizer É um bocado estúpido E se eu estou a dizer Que realmente Não estava a gostar tanto Agora De falar Então os homens Mas que é isto Mas que falta de respeito Uma pessoa está aqui a falar Os homens Fora da série Os homens Fónix É pá Nunca mais Nunca mais convido os homens Para estes vídeos Bois de merda Filhos de uma ganda puta Oh Tobias Então Eu estou dormindo Não vi nada Graças Tobias Devias tipo Às vezes Tipo Take one for the team Estás a ver Como os ingleses dizem O que é inglês Oh Tobias Também não te há nos ensinamentos Tá bom Sabes muito bem o que é inglês Ok Eu vi o teu histórico De pesquisas Continuando então Malto Vamos parar de fingir Que estou a falar comigo Olá Ok 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 Será que é de zombies Se fosse de zombies Era inútil Olha lá Então como é que vai O que é que tu tens na mão meu Este gajo matou uma galinha Não é que espetacular Mas vamos ver o que é que há aqui Isto parece ser interessante Eu vou tirar esta tocha daqui Mas à medida que vou Portanto Tentando ver o que é que se passa E o que é que se está a passar aqui dentro Vamos E há é de aranhas Não é Ai não Não é nada É de zombies Não 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 Creeper Não explodas isso Oh meu Deus Creeper Tu não me explodas Não explodas isso Oh Creeper Olha eu rebento todo Mano Eu rebento todo Yes Ok Ok Então é Como é que é isso Ok vamos Vamos pôr tochas Olha eles estão a ir para ali Para alguma razão Não sei bem porquê Mas eu vou Eu vou Não Eu não vou destruir isto Olha está aqui uma galinha What the fuck Estes estão em pequenino E Imensas coisas perigosas Aqui também Também não é bom As coisas perigosas Não são boas Mas Deixa eu ver o que é que temos aqui dentro Olá Ferro Sim ferro é útil Um balde também Mais Acho que tudo é útil agora Neste momento Estou ouvindo bastante Mais zombies Então onde é que vocês vieram Pá Então eu pensei que O spawner já estivesse bastante Lit up Eu não sei porquê Eu agora ando com boetes Perdi de expressões Inglesas Mas Whatever Deixa-me ajeitar aqui na cadeira Ok Então justamente É isso tudo fixe LOL Eu tenho a certeza que estava a falar Alguma coisa importante E agora esqueci Mas é no bom Eu eventualmente vou lembrar-me Provavelmente era dos Exatamente Do meu hobby Let's play etc E então o que é que eu estou planear fazer Sendo que não vai Pronto Eu não vou É assim Não é bem Não vou fazer let's plays mais Por ti Por exemplo Eu ontem comecei Ontem para vocês Para mim ainda foi hoje Mas pronto E ainda ontem comecei Uma série de Pissão Não não De Pokémon Com o Luís Silva Que é um amigo meu Pronto e nós estamos a jogar Pokémon E acaba por ser um let's play Porque eu estou a jogar Espera aí Deixa-me o que é que há mais para aqui Eu queria Queria ver se encontrar Temos ali mais coisas Também Deixa-me ver Deixa-me ver O que é que eu tenho em termos de blocos Nada Ok Fantástico O meu balde está aqui Já agora Se vocês conseguirem ouvir tipo Vento Lá fora É Portanto hoje Eu estou a gravar no dia Em que Está a haver uma tempestade enorme Que Pelo menos na zona onde eu vivo E aparentemente tem Lisboa também Portanto não sei Eu acho que é em Portugal inteiro Está a haver uma tempestade Giríssima Giríssima mesmo Acho que posso dizer que é giríssima Porque faz muito barulho E assusta-me Mas Tudo bem Já está toda a gente a dormir Portanto o Simão não se assusta O que é fantástico Acho que é A pessoa com quem Que se poderia assustar mais Não é Sendo que é um bebê Mas pronto Agora Porquê que eu estou a divag Eu divago tanto Eu divago Eu acho que é assim que se diz Divago Eu divago Sou um bocado mal Mas acho que é Não Espera aí Não 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 Jumby Oh Caiu Oh Ok Continuando então Agora a falar mais Mais Não é Eu estou a planear Portanto Eu ainda tenho o Let's Play Por exemplo Tenho o Pokémon Porque eu gosto Eu gosto do jogo E gosto de fazer um Let's Play E não me importa nada Fazer um Let's Play Pokémon Ainda por cima Com outra pessoa Se fosse sozinho Se calhar não gostava tanto Mas pronto Eu gosto muito do gajo Ok Gosto do Big Mac Não é desse tipo Big Mac Fogo Não É tipo Gosto dele como Um gajo É um gajo porreiro Pronto É um gajo muito fixe Eu curto o é Do Luís Silva É um gajo porreiro Logo o tipo é fixe Pronto Gravar com ele Pokémon Ainda por cima É um gajo Também percebe A coisa Não é Não é um nabo Tipo o Big Mac É óbvio Ó pronto Big Mac É só uma brincadeira Só uma brincadeira Mais notícias Portanto Eu vou começar a fazer Sei lá Vídeos aleatórios Mesmo de jogos Tipo Que eu esteja a jogar Se calhar até posso ter Vários vídeos Do mesmo jogo E tipo Não é bem o Let's Play Porque eu não estou a passar O jogo de inicio ao fim Pronto Sei lá Basicamente Vou fazer o que me apetecer E até estou a pensar Ok isto Eu já vim para aqui Não sei porque vim para aqui Outra vez E se calhar quem sabe Eu enveredo Enveredo Acho que também está certo Porquê que estou aqui galinhas Estas galinhas estão tipo Em sítios que não deviam estar Estas galinhas Mas estou a pensar Em enverdar outra vez Porque não é a primeira vez Que eu faço Alguns tipos desses Alguns vídeos desses Mas tipo Enverdar outra vez Pronto Algumas edições Tipo cenas Montagens Entre aspas De alguma coisa Sim uma coisa engraçada Se bem que eu acho Que para isso Eu vou ter que arranjar Outro programa De renderização Porque a última vez Que eu tentei editar Coisas no Sony Vegas Tipo o meu preview Não sei se vocês percebem De que é que eu estou a falar Mas para quem perceber Então se me quiserem ajudar Era fantástico Mas o meu preview Tipo não sei Estava sempre a lagar E eu assim não conseguia ver O que é que estava a editar E estava a me meter um bocado de nois Eu sei que encontrei aqui Mais uma gruta Será que era esta? Era esta E há realmente Ou não Não era isto ou era? Já passei por aqui Não é? Tem aqui Olha mas tem aqui Cole Que eu preciso mesmo imenso de Cole Portanto fantástico Vamos apanhar o Cole E como eu estava a dizer Vou planear fazer tipo Montagens também Se calhar Quem sabe Uma tipo por mês Ou por ano Se calhar Mas cenas assim Não sei Estou a pensar Fazer coisas diferentes Sem ser Estão a perceber E pode ser minisséries De jogos Em que eu não preciso Estar a passar O jogo de início ao fim É tipo um jogo qualquer Multiplayer E eu estou a jogar com pessoas Ou sozinho mesmo Porque eu gosto mais de gravar sozinho Tenho que admitir É fixe até gravar com pessoas Por exemplo Eu ainda há bocadinho disse Que gravar Pokémon com o Luís Silva É espetacular E se fosse sozinho Se calhar eu não queria gravar Em alguns casos Eu prefiro realmente gravar com pessoas Mas noutros casos Eu prefiro Não sei Gravar com Gravar sozinho Gravar comigo Gravar comigo só Eu quero ver se tenho mais Alguma zona Que não explorei Noutros sítios Do meu branch mining Para ali eu tenho quase certeza Que já explorei bastante Mas aqui Eu tenho aqui uma coisa Mais ou menos grande Que eu acho que não explorei bastante Muito Tipo assim uma coisa Eu tenho certeza Que tem aqui tochas Por todo lado É verdade Mas eu acho que há essas zonas Olha por exemplo aqui Não me parece ter explorado nada Portanto eu vou Olha cá está ferro Também quero ferro Se bem que lápis lazula Que eu vi ali há bocadinho Também É isso man Tu penhas no ferro Mas que é isto Pá Esquece a apanhar duas chapadas No focinho Ou até na cara Pá Que nojento Ah mais novidade Mais novidade Eu estou a planear Portanto comprar uma câmera No final deste mês Porque recentemente Não sei tipo Recentemente Melhorei Financeiramente Melhorei Eu não fui bem Eu que melhorei Pronto foram os meus pais Não é Mas E então o dinheiro Que eu normalmente recebo Por exemplo do Youtube Ou assim Para quem não sabe Eu recebo dinheiro do Youtube Uau Que novidade Silber Fogo Eu não sabia Conta-me mais Lol Foda-se Ó Pronto Ramiro 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 Como é que te chamas Outra vez Renato 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 Por favor Então vamos parar a dizer as neiras Tá bom Esse dinheiro Oh Não Assistei-me Entrei em pânico E estou a pânicar outra vez Ok Pronto Menos mal Menos mal Mas como eu estava a dizer então O dinheiro que eu agora recebo do Youtube E mesmo não era só do Youtube Também Mas pronto O dinheiro que eu faço todos os meses Entre aspas Não é bem fazer Mas Quer dizer É porque tipo Eu estou a fazer vídeos E com os vídeos recebo dinheiro E isso acaba por ser Entre aspas Um trabalhito Um part time Mesmo muito pequenino Porque aqui ele não dá quase dinheiro nenhum Mas dá sempre algum E normalmente Eu dava sempre o dinheiro aos meus pais Porque Pronto Eu acho que ele precisou mais dele do que eu Não é Mas recentemente Pronto A coisa melhorou Digamos Financeiramente E então eu agora já posso ficar com o dinheiro E Calha bem Porque este mês de Fevereiro Vai ser quando eu vou receber Provavelmente o meu maior pagamento do Youtube Não vos vou dizer quanto é que é Porque eu acho que não posso sequer Mas pronto Posso dizer que é tipo o meu maior pagamento Portanto É sempre mais do que eu alguma vez recebi num mês E esse pagamento sozinho Obviamente não me vai dar Para comprar uma câmara Mas Com a ajuda de outro dinheiro Que eu também costumo receber por mês Que também dou aos meus pais Mas desta vez não vou precisar de dar O que é fantástico Eu vou poder comprar uma câmara E então eu pensei Oh pá Se calhar Já sei Posso comprar uma câmara Se calhar comprava uma câmara E fazia vlogs Como vocês estão sempre a pedir Porque a malta está sempre a pedir-me E agora Volta-me até a pergunta Fuxilor Porquê que não fazes isso? Tens vergonha? Não, eu não tenho câmara É mais isso Mas mesmo assim As pessoas continuam a teimar com uma vergonha E eu já mostrei a minha cara Supostamente A minha cara já está no meu avatar do Twitter Aquela foto que diz Deal with it sou eu Estou com o chapéu Sei que se calhar também não dá para ver muito bem a minha cara Mas é fantástico Porque eu sou extrávico E não gosto muito de mostrar a minha cara Também é isso Mas não sei problema Senão eu não tinha ido ao meeting Não é? Quer dizer Eu consigo ser um bocadinho mais Sei lá Resistente a isso Ao facto de que tipo Não gosto muito de mostrar a minha cara Não é tipo Sei lá Se eu não gostasse mesmo muito De mostrar a minha cara Se calhar não ia comprar nenhuma câmara E vou comprar Vou investir um bocado numa câmara E vou fazer alguns vlogs E sketches também Porque é uma coisa que me tenho apetido fazer Não me tenho apetido tanto Gravar vídeos de jogos Se bem que pronto Eu gosto de fazer isto E estou a fazer isto E vou continuar a fazer isto Mas também gostava de tipo Enverdar por esse caminho também Dos sketches e dos vlogs E fazer coisas giras E se calhar Talvez vocês gostem E se gostarem Fantástico Se não gostarem Vamos para o caralho pá Ó então Ó Tobias Ó Tobias Não estou a gostar muito desta coisa Caralho Ó agora foste tu Agora fui eu Realmente Agora fui eu Mas foi a Enriqueta Que me ensinou Ó Enriqueta Para quieta Ó Silvio Tipo pronto O meu namorado ensina-me coisas Que é que é Eu sou uma rapariga Que no que toca A ser influenciável Foda o caralho Ó Ó Travesso Fogo Pensa Desculpa Desculpa malta Pelas as negras Tenho a certeza Que nunca mais Voltará a acontecer E Daqui a 5 segundos Ele está a ver outra vez As negras Foda Ó pá Por exemplo Coisas destas Tive sketches Só que não tem nada a ver Eu tenho a certeza Que nem o Tobias Nem a Enriqueta Nem o Rogério Nem o Fernando Vão aparecer nos sketches Tenho quase a certeza Ó pá Mas se calhar aparece Sei lá Mas eu gostava Para acaso fazer sketches Que eu tenho imensas ideias Volta e meia E muitas vezes eu escrevo guiões Guiões entre aspas Pronto Textos giros No Facebook Para quem me segue no Facebook Sabe do que é que eu estou a falar Para quem não segue Não sabe Portanto sigam a sério Sigam no Facebook Está sempre o link na descrição Portanto Se vocês quiserem seguir-me Se quiserem saber O que é que se passa E o que é que se está a passar Com o canal Vocês recomendo mesmo que sigam É pá Não sei Pronto Sei lá Se vocês quiserem Pronto Eu não vou dizer que Ah os meus textos são boedas giros E são os melhores do mundo Mas se vocês por acaso Quiserem ler textos Que se calhar até podem fazer Vocês rirem Se calhar um bocadinho Não é Olá Escoleto Como é que é isso Tudo bem Ótimo Fantástico E ainda bem Olá Zomi Como é que é isso Então pá Tá se fixe Ok Eu vou apanhar este lápis de lazuli Porque dá sempre jeito Para fazer vidro Vidro do azul Porreiro Aquela azul que eu gosto Mas pronto É isso Vocês digam-me o que é que acham Também da ideia dos Dos sketches Eu tenho quase que dizer Que a maior parte de vocês Está contente com essa Com essa notícia Pelo menos Tanta gente que me pede Só podem estar contentes com isso Contentes aliás com isso Mas pronto É isso Eu não tenho mais nada Para vos dizer Podia muito bem Continuar a falar Durante mais 10 minutos Para o vídeo ter meia hora Enquanto estamos aqui a minar Um bocado e tudo Mas não me apetece muito mais Acho que já disse Tudo aquilo que tinha a dizer E pronto Estes vídeos Não são tipo Novidade Não são grande novidade No meu canal Tipo fazer Uma sessão Se bem que também Já não acontece Há algum tempo É verdade Já no mínimo Tipo Assim no Vanilla Há bastante tempo Um vídeo assim deste género Em que nós estamos a falar um bocado E não sei o que E eu estou a falar De papagaios Eu sei Eu sei que se calhar Alguns de vocês Sentem falta desses vídeos Em que eu não digo nada De jeito Mas ao mesmo tempo Eu sinto que É necessário Às vezes dizer coisas Que são de jeito Entre aspas Se calhar Para vocês As coisas que não são de jeito São de jeito Mas calem-se Portanto é assim É assim Obrigado por terem visto Eu vou continuar A levar com esta tempestade I guess Estou aqui 3 zonas Estou a morrer Já estou a nível 45 Já agora Reparem Mas não se preocupem Que eu em breve Vou saltar da minha torre Mesmo muito alta E perder os níveis todos Mesmo só com uma daquelas Com uma espécie de tributo ao céu Porque foi uma das primeiras coisas Que eu fiz No céu No primeiro céu Em que eu joguei Eu matei-me Com 41 níveis Foi muito giro Por acaso E vocês passaram Vocês Entre aspas As pessoas que viam o meu canal Nessa altura Que tenho certeza Que alguns de vocês Se lembram disso Que eu sei que há muitos Seguidores E seguidoras Ei então Telefonem-me 9-1 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Estou perdido Estou perdido Agora é que eu roubo Ah não Não para aí Encontrei-me Calma Calma que eu acho Que O que é aquilo meu? Ah é uma galinha Ora bem Eu acho que me encontrei Exatamente Estou aqui Ok vamos então Porquê que há galinhas Por todo o lado? Eu não estou a perceber Estas galinhas estão a vir Estou a me assustar um bocado Estou a me assustar um bocado Mas bem Obrigado por terem visto então Agora sim Obrigado por terem visto Se este vídeo chegar a 3 mil likes Eu não apago o meu canal Porque eu estou a planear Apagar o meu canal Se este vídeo não chegar a 3 mil likes Portanto este vídeo Chega a 3 mil likes Se não eu apago o canal Ah e mais E apago o canal também E o Facebook e o Twitter E depois crio um Twitter privado Que ninguém sabe qual é Só para falar com ninguém Que é mesmo para vos lixar Portanto este vídeo que chega a 3 mil likes Se não chegar Chapéu E deixem Comment também Subscribe E vamos ver se chegamos Aos 100 mil subscritores Nesta semana E aos Pronto mais uma vez 3 mil likes No vídeo Até amanhã Tenho até amanhã Para chegar a 3 mil likes Já agora digam-me também O que é que acham desta construção E que blocos é que acham Que também ficavam bem com isto Porque eu acho que isto Para já é só Stone bricks Madeira E o vidro E eu gostava de ter mais coisitas Se calhar Pronto Não sei Lá em cima Eu vou ter tipo Uma espécie de Sei lá Se calhar Farms mesmo Lá em cima De batatas E isso E Um armazém Onde eu tenho Os meus baús todos Mas tipo Os meus baús Não é só Tipo assim A balda Vão ter mesmo Tipo A marcar Signs A marcar O que é que eles têm E tipo Cada um vai ser Para uma coisa própria Pronto Vai ser uma cena gira E se não fosse Signs Não Eu por causa Eu tenho visto Signs é giro e tudo Mas tipo Eu acho que aquela ideia De meter mesmo Os Como é que eles chamam Os item frames Com o item Também é uma ideia Mesmo muito fixe Que eu nunca usei Para alguma razão Se calhar usava isso também Que é uma ideia porreira E usava isso Portanto Que acas são Dessas ideias todas Que eu tenho Eu se calhar sou um youtuber Boé diferente agora Portanto ainda bem Ainda bem Porque o que eu quero É mudar imenso Que é para as pessoas Pararem de gostar de mim E saírem do meu canal Digam-me também O que acas são Sobre os sketches e vlogs Que eu Se queriam o que eu fiz Sigam-me no youtube E subscrevam-se Ao meu facebook Ah E deem like Na minha página Do twitter Portanto Obrigado De me estar a mais De fazer tudo Aquilo que eu disse Dessas anteriormente E vejo-vos No próximo vídeo Tchau Tchau Correu bem Não correu Exato Correu Exato